Jairus se matando Nosso zão Fora! Tá ali só se fodendo o Massaroca aqui no Cabo Rony devagarzinho Oi? Qual é, Jairus? Tá cansado? Quê? Tá cansado? Não, tô aproveitando pra ir A porra quer virar ela aí, porra Virar pra onde, porra? Marra essa porra aqui, caralho Ó o braço chega a tá grosso de tanto que remou Hahahaha Meu Deus, son